Gente, gente, eu tenho poderes! Ai, meu Deus! Isso é impossível. É, eu também duvido muito isso. Gente, como que uma criança de 12 anos vai ter superpoderes numa ilha? Ai, gente, que superpoder é o quê? Essa menina já tá me irritando. Ah, dá uma chance pra ela. Ela só é uma criança ainda. Pois é, ela é inocente ainda, nem sabe o que fala. Ô, Júlia, já que você tem esses superpoderes, mostra pra gente aí, então. Eu só consigo demonstrar meus superpoderes quando eu estou triste ou quando eu estou com raiva. Então você é a mulher tempestade. É, a mulher é maravilha, é. E seus pais morreram aqui na ilha? Talvez você matou eles sem bebê. Ah! Eu avisei a vocês. Ai, gente, por favor, né? Só deu estrovão aí porque tá vindo chuva. Aquela menina já tá me irritando demais. Eu preciso dar um jeito nela. Júlia, eu preciso conversar com você. Pode falar. Porque é que você fica com implicância comigo. Porque você fica mentindo, garota. Já que você tem superpoderes, faz um poder aí pra gente sair da ilha. Ah, então você quer ver meus poderes, né? Júlia! Eu não sei.